Salve galera, Salis RJ, trazendo pra vocês aqui no canal mais um super vídeo, adivinha de que? E um jogo Free Play to Earn, tá aí na tela. BFK Warzone é um jogo 2D, tem bastante competitividade, principalmente no que tange PVP, se você vai jogar 1 vs 1, 2 vs 2, 5 vs 5, se você vai comparar esse jogo com Metal Slug e outros games, não tem problema nenhum. O importante é você entender que existe diversão e competitividade nessa modalidade 2D de jogo de tiro. Mas não fica só por aí, né? Por isso que eu vou apresentar pra vocês aqui agora, daqui a pouquinho, o site, entre várias outras informações. Sim, é possível jogar completamente gratuito e ganhar. Sim, é um jogo em primeiro lugar. Então você tem que encontrar prazer pra desse seu prazer você poder fazer o quê? Adivinha, um lucro. Como vocês estão vendo aí na tela, exige o quê? Habilidade. Não é só um jogo que você vai clicar pra você poder ganhar. Você vai ter que pensar, você vai ter que fazer estratégia, ter paciência, saber a hora exata que você vai atacar e o que você vai se defender. Chegando aqui no site oficial, vou deixar o link na descrição do bfkwarzone.com. Bom, logo de cara você já observa ali o contrato. Então não busque em lugar nenhum você no site oficial. Aproveita e crie uma Metamask nova pra você poder utilizar no jogo. Legal! Um pouco aqui abaixo a gente vai conhecer do projeto, tá? Tem mais uma trailer aqui, aqui vão ter informações importantíssimas como eles já ganharam o prêmio ouro na GameX 2022, melhores jogos, tá? Outra informação importante aqui também, eles têm mercadorias físicas. Não é só NFT não, tá? Você pode adquirir mercadorias físicas desde os personagens. Já vou chegar lá embaixo e mostrar pra vocês. Isso é muito madeira, eu me amarro, eu me amarro. Então, décima edição blockchain, eles estão patrocinando a World Game Blockchain. Não é pouca coisa não, hein? Mais pra frente aqui também. Eles também vão fazer um pitch de 5 minutos na World Blockchain Summit, apresentando pra potenciais investidores. Até aí tudo quanto é logo ao game, tá? Não esqueça, Free Plate World, hein? Em Criptoasp Dubai também. Vai ter uma rede, vai expandir seus espaços em relação aos jogos. Resumindo, é um jogo que tá chegando no mercado com potencial. Mas aqui abaixo vai falar o seguinte. Cada personagem seu, cada NFT teu, que você tá vendo aí nessa tela nesse momento, ele tem uma classe, classe médica, Gander, força especial e muito mais. Só que o mais importante é você saber que quanto mais evoluído ele for, maior vai ser o valor dele no mercado NFT. Porque o jogo já possui um mercado NFT completamente pronto. Ele tem leilão, ele tem bid, ele tem migração de NFT, upgrade de NFT. Totalmente completinho, tá? Essa é a parte aqui do Marketplace deles, é muito maneiro mesmo. Aqui abaixo, você vai ter algum exemplo, né? Dos personagens de NFTs. Como é um jogo que está em beta, então talvez você encontre poucos personagens. Eu acho que tem bastante personagem. Mas com o sucesso do jogo, né? A nível global, eles vão estar trazendo novas parcerias e novas parcerias associam novos personagens, novas habilidades, tá? Um pouco mais aqui pra baixo, você vai ver algumas outras trailers do jogo em relação, por exemplo, ao próprio Marketplace, como eu acabei de passar rápido pra vocês aqui. Você tem a sua carteira vinculada, você tem como vender, você tem como comprar NFT, você tem como fazer leilão de NFT, tá? E tem, inclusive, a parte até do KYC. Se você clicar em Central Wallet, né? Para determinados ganhos, você precisa fazer o KYC. Isso é pra você ter uma ideia do controle do jogo, né? Não é qualquer jogo. Não vai vir pessoas com conta bot aqui pra poder minerar, não. Aqui vão ser realmente jogadores disputando contra jogadores. Muito interessante isso, né? As armas, seleção de armas, M249, HK, MK17, são vários tipos de armas cuja qual, se você clicar, elas são armas NFTs e você pode obter informações, informações como RPM, dano, o recall, o rank, a categoria delas e muito mais. Fortaleça seus fortes, né? Seus NFTs. Com o quê? Com habilidades especiais, classificação, poder de Knox. Isso aqui são habilidades que vão ter aqui abaixo, ó. O poder ali erige na fetos fortes. Os Infinity Knox, os Power Ups, podem ser ativados para fortalecer e aumentar o dano, saúde, velocidade e armadura. Ou seja, deixar ele completamente equipado. Um personagem necessita dos seus equipamentos, que é o que vai mencionar um pouquinho mais aqui abaixo. Os cartões Infinity Knox liberam o poder, concedendo aos jogadores aumento permanente de estatísticas globais em seu arsenal. Isso aqui você vai ganhando com o tempo de jogo ou adquirindo para aqueles que tiverem interesse, apesar de eu não ter falado para vocês que não é nenhuma dica de investimento, no Marketplace. Gostei. Me amarrei no PVP, me amarrei no PVE. A pessoa tem a opção de adquirir cartões de outros jogadores ou cartões que sejam vendidos pela própria empresa na criptomoeda BFK. Essa venda por BFK é interessante, porque BFK não é a cripto do jogo. Então, as pessoas que adquirirem, de certa forma, vão estar valorizando a criptomoeda, cuja qual as pessoas vão poder sacar aqui com valor comercial interessante, mantendo o quê? O seu equilíbrio. Um pouco mais para baixo, vai ter as parcerias que tem no jogo. São inúmeras parcerias, inúmeros investidores, inclusive. Os artefatos. Olha que legal, o artefato real. Nossa coleção de NFT refletida no mundo real. Adquira seu real figurino e forte com qualquer... Ah, mas tem uma observação. Com qualquer NFT raro supremo enviado à sua porta, à sua casa. Totalmente gratuito. Ou compre e colete usando nossos tokens nativos. Então, aqui, por exemplo, você consegue adquirir esses personagens. Eu vou clicar nesse aqui. Olha só que legal. Olha a caixinha da... Dá para girar aqui 3D? Não dá para girar 3D. Mas é muito maneirinho, concorda comigo? Eu, particularmente, me amarro. Meu filme também se amarra. Depois eu vou dar uma olhadinha como é que é isso aqui. E se você quiser, eu trago um outro vídeo depois, tá? Mas tem que ser ultra raro. Tem outras raridades ali, ó. Tem ultra raro, tem raro, tem final, tem supremo, tem várias raridades. Aqui você fica por dentro das últimas notícias e atualizações. Acompanha o desenvolvimento do jogo, as atualizações de melhorias e muito mais. E o que está por vir também, tá? Aqui você fica por dentro de como eles estão construindo, quais são as próximas novidades. Você pode passar seu feedback, o que você gostaria que melhorasse, o que não melhorasse. E aqui no finalzinho, tem muita coisa importante, tá? Para você se manter atualizado no jogo. Basta você colocar o seu e-mail, como você está vendo aí, e você se inscreve. Aí, automaticamente, você recebe informação do jogo. Se você quiser que eu traga mais conteúdo de BFK Warzone, comenta aqui abaixo, que eu terei esse compromisso com vocês de trazer novas informações. Todas as redes sociais encontram-se aqui na lateral direita, como, por exemplo, o YouTube oficial do BFK, o Facebook oficial, onde você obtém informações atualizadas, e o próprio Twitter, onde, geralmente, você consegue encontrar alguns eventos aqui para você poder participar. E um pouco mais abaixo, tem alguns outros detalhes, como suporte e comentário. Aqui você consegue ver a parte jurídica do jogo. Olha que legal! Tem e-mail, tem telefone, tem tudo direitinho. Por isso que eu estou trazendo esse jogo para o canal. Tem bastante qualidade. Quem quiser obter mais informações do jogo, não esqueçam de acompanhar os ângulos. É o melhor momento para a gente fazer pergunta. Aqui a gente apresenta o jogo, mas nada melhor do que ouvir dos próprios produtores o que eles têm a dizer, né? Que são uma equipe experiente, que estão vindo no mercado para trazer um jogo com qualidade, que estão buscando grandes investidores e muito mais. Não perca o Zamas. Eu vou deixar os links nas redes sociais aqui na descrição. Já na WatchPaper, são 56 páginas, detalhe por detalhe, para aquelas pessoas que têm mais interesse em buscar uma informação privilegiada, mais completa, em quem quiser saber realmente como o projeto vai funcionar, quais são as missões do projeto, qual é a filosofia, como funciona o ecossistema, a comunidade, taxas gratuitas, tem muita informação. Claro que nesse primeiro vídeo de apresentação, olha, eu não vou falar todo sobre o WatchPaper, né? Mas que está disponível para Google Play, para Apple Store, tanto para navegador também. Muito completo, né? O sistema do marketing, como eu mostrei para vocês, muitas formas possíveis de você poder comercializar o seu NFT, as mídias deles. Então, eu vou deixar o link na descrição, falando sobre o personagem físico, né? Muito maneirinho a equipe. Vou deixar aqui direitinho, para vocês poderem explorar um pouco mais sobre tudo que esse projeto tem potencial. Agora, não se esqueça de deixar aquele likezão poderoso, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder nos próximos conteúdos. E eu vou falar para você uma coisa, hein? Gostei mesmo. Querem que eu traga mais conteúdo de BFK Warzone? Novidade do beta, lançamento e muito mais? Pô, meta aqui abaixo. E aí, eu trago para vocês e mantenho todos atualizados desse grande jogo Free Play to War. Beijo! Não esquece, não, e se inscreve aí no canal. Fui.